Fala galera irmão, seu Leão da Bela, enfim, uau, olha o que bom ali do cara, olha esse aqui, hoje tem sem corte aí direto da praia de Bluff, no Caribe, no Panamá, então hoje eu vou gravar aqui um sem cortes aí especial, eu tô aqui, teve um vlog que eu já gravei, que ele tá aqui em cima, mas se você quiser assistir um vlog aí, vendo mais coisas aqui da ilha também, vai tá aqui em cima, e hoje eu vou gravar aí um sem cortes, pra quem não sabe, o sem cortes eu entro aí na água e fico gravando, pra vocês também terem uma noção aí de como é que é uma caída aqui no pico, e eu vim espar na praia de Bluff, aqui na ilha de Bocas do Toro, esse pico é uma praia grande, e esse pico especial na praia de Bluff se chama Oasis, que é um hotel, um restaurante que tem aqui na frente, que se chama Oasis, depois ali mais no fundo tem o Bombom, que é outro hotel, restaurante, que tem também pra lá, então esse pico é o pico do Oasis, aqui na praia de Bluff, vou falar mais com vocês na água e a gente vai pegar umas ondas aqui nesse pico irado. Tem umas árvores, às vezes no meio da pré, tem que ter cuidado. também, tudo mais bem forte, pega essas árvores aí. Vamos nessa, lá pra água agora. Uau, tem um cara ali com a precha partida de surf, tá vindo ali ele. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ó! É a parte da frente no meio! E aí? E aí? E aí? E aí? É um pouquinho que eu não quero levar na cabeça E assim perraso E assim perraso E dá a limpar de vocês Opa Uhul Uau É um tamanho hein galera Deve ter um metrão e meio E essa onda é super potente É... tem muita força Boa Eu te pego uma boa E olha Mereço aí um Uma curtida E um comentário aí porque Eu gravo com uma Suposte na louca E... Se mais esse poste não é muito legal É que pode se machucar Eu tô toda uma missão aí de estar gravando aqui Merecer uma curtida Olha o tamanho do agueiro aqui Eu vou rimar ali pro outro lado Uau No Não É É Se inscreva no canal. 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 Tomei um li na cabeça agora Tô cheio de água no nariz Tá machucando Tô gravando um vídeo Vem pro YouTube Olha o Sérgio Luiz, Sérginho Mata de Portugal Sério, é isso? Tá forte o marco Já pegou alguma boa? Já peguei uma de três boas É, boa É o marco Tem que ser o marco, Sérginho, o que você acha? Ah, deve ter uns seis... Seis pés? Não, menos... um pouquinho... uns quatro É porque ele tá filmando e ele tá querendo botar pra baixo Mas eu acho que tem seis pés Lá fora parecia ter menos, mas quando tu entra essa onda ela queda muito... É, ela quebra muito pra frente, assim... não sobe tanto, mas fica muito a onda pro lado E deve ter uns seis pés, tipo, dois metros... um metro e meio, dois metros... Deve ter... Tu fez nada certo, né? Sim Tá? Tá pesadinho Tá forte Tá forte Perdiu ali na cabeça e agora eu nem acreditei Doeu Tchau Tchau Segue Esse é um tipo de onda... que tu tem que pegar várias pra... pra perceber que é uma boa Vou lembrar um pouco pra vocês galera Desculpa Eu acho a minha mente tá um pouco embaçada aqui Mas troca, só pra vocês saberem Acho que é muito boa Foram boas os nomes de vocês? Mas essa é a última Essa é a última Ficou branca Eu vi uma sua boa lá de Forda Não quero pegar uma muito grande não Porque eu acho que vou quebrar meus dentes Se eu vá cá Por causa desse porte Não, tá de boa É mole, só mamarretado Com que coisa aí Tá limpando aqui ó, acho que vai dar uma esquerda boa aqui Porque tem um agueiro ali, depois deles dois, e aqui tá livre para eles, então a saunazinha encaixar aqui na esquerda, pode ser que seja um burro Ou na direita é mais pra lá, ó Oh Oh Yee-hee E aí E aí Uhu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa noite, Boca Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E o crau já é útil E o crau já é útil Vou remar pra ali de novo, porque se eu ficar aqui eu vou pegar onda, mas eu vou ter que esperar muuuito Então, mais vale eu ir ali pro motogravando, é? Depois eu vou ficar muito tempo esperando, eu vou aqui ver se eu pego um dia e filmo a galera também Melhor 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 Galera, sem cortes é isso, ficar esperando a minha onda, é a realidade, né, de quem pega a onda. E minha GoPro tá com um problema de água, tipo, tem que ficar um pouquinho aqui, assim, tá embaçado, na lente dá pra ver. Pronto, é o que é. Tá mais aqui embaixo, eu não sei se eu falo no vídeo, né, galera, tá mais evidente, eu tô bem aqui no site. Pode ser que eu levei onda na cabeça, mas eu vou acabar aqui, vai ter mais possibilidade de pegar ondas. Como eu falei, esse pico tem que pegar muita onda, tem que estar, tipo, muito ativa, como eu tô gravando aqui um vídeo e esse suporte da GoPro, ele me cansa muito. Então, pra tu ficar tomando onda na cabeça e gravar esse tipo de vídeo, talvez não seja a melhor opção, mas, é, como eu tô também na função de gravar e ficar falando também de vocês, contando coisas do pico, é, acho que é o melhor suporte pra isso. A gente vê um site aí grande, hein, peraí, eu não falo mais. Foi daí, hein, hein, peraí, eu não falo mais. E aí, hein, peraí, eu não falo mais. Você quer gravar? Esse é o avião para a câmera A gente vê o meu falando aqui com a câmera Acho que estou falando com eles Você quer ser boa essa? Não, eu vou sair daqui Você tem que deixar uma boa para mim, que estou gravando Tem que deixar uma boa para mim, que estou gravando Tem que deixar uma boa para mim, que estou gravando Senão a galera aqui do Youtube vai ficar chateada Que todo mundo pega minhas ondas Não, não, não Eu estou falando da próxima Vem uma boazinha aí, deixa para mim Aham Aham Olá Fala Olha só Olha essa! E aí galera, você sabe por que o nome dessa praia chama Bluff? Bluff é tipo do... É em inglês né? Que é tipo um Bluff, até quem joga poker sabe disso, né? Que é o Bluff. É porque tu olha pro lado, a galera do local que me falou isso. Tu olha pro lado, tu vê altas ondas, tu olha pro outro, tu vê altas ondas e tu nunca tá direito no pico. Tu pega uma onda e tu acha que é boa ou não é boa, então... O que eu tava falando, tem que pegar muita onda, tem que estar toda hora acima. Pra ficar muitas horas na água pra ver se cai uma boa. Então eu queria ali, pegou alguma? Foi ali pro outro lado e pegou alguma boa? Eu fui ali, pegou alguma boa? Ali tá melhor? Ali tá melhor? Eu tô remando pra lá e pra cá, cara. E não acho que eu pico. Eu vou pra cá, cara. Pois é, eu vou pra cá que tem menos gente. Aí né? Depois vou atrás. Já tem um monte de corrente aqui. Tem que ficar aqui na furtão. E se eu vou pra cá e pego alguma coisa? É, tá fácil que hoje eu vou pegar a onda. Olá, Hello. Olá, bom dia. Bom dia! E você? Você está aqui? Você está aqui? Estou gravando um vídeo para o Youtube e não estou aqui ainda Saludos desde o Equador É, bom Te esperamos por lá Obrigada Olha o tamanho desse aguero aqui Oi, Brian Como você está? Tudo bem? Não, realmente, estou filmando o Youtube e é muito difícil filmar isso na boca E você sempre está E tentando... E tentando... É muito bom filmar Mas... É muito bom Sim Eu só estou olhando para lá E não encontrei nada Vou pedalar para o outro lado E nada É muito bom Sim Eu estou falando Eu estou falando Você foi o melhor para mim Oh, realmente? Eu estou falando de barril, a reversa, a backflip E até o Pierre e todos os caras Eu estou falando Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado O que é isso? Woohoo! Woohoo! Oh! Wow! I'm waiting. Woohoo! 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 The shock over there. Hmm. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Uau, eu vejo que é cheio de animal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu não posso ir com uma onda muito gorda porque isso me cai ou me rompe os dentes Então tem que ser uma... intermedia Como a que pegou agora? Sim, a debraia estava perfeita Gastão, como você está? Oi! Estou gravando aqui para Youtube Como você está? Bem Mas é difícil, você vai para lá e para cá e te tarda um pouco De repente você tem que estar em um lugar esperando e você se mova e você já não vai cair Sim Mas eu estou sentindo que vem uma aqui Estou com a sensação Estou aqui no feeling, mas eu não posso E aí Estou fazendo o que você fez com a tiara? Com a sensação Você comparece as duas olas? Aqui? A parecida Parecida, não? E a parecida A parecida, sim Uma pequena E uma pequena E uma pequena E uma pequena Aham E só mandei sem força Tem que ficar com a tiara aqui Uh, vai vir aqui? Não Ah, não, não foi Bom, tá todo mundo me fazendo a boia aqui Vou me fazer cara de mal agora Galera, ninguém se aonde Eu tô aqui filmando, galera Fico na função, assim, com a câmera Tem que ser ligado, porque eu fico Free, né? E tenho também que falar coisas legais pra vocês Pra informativas e tudo E eu fico um pouco pendente A câmera e quem Enxufa, quem pega aonde, ele tá 100% Eu tô ali no foco das ondas Porque o mar mexe rápido E muda muito rápido, né? Então, cabe ter que ter muita atenção Até quando eu tô assistindo Com uns amigos Não gosta muito de ficar conversando Desconcentra E pronto, então Quando eu tô aqui com a GoPro Pendente, a GoPro tá tudo ok Sem go-te aqui na lente Eu me deixo um pouquinho com as ondas Por isso também que eu não Quando eu vou treinar, eu vou treinar E não gravo, né? Com a GoPro Tipo, eu separo aqui Quando eu tô fazendo tudo é uma coisa Quando eu tô treinando é outra coisa Pra quem não sabe Eu sou atleta profissional Sou participa do circuito mundial Então eu tenho que ter tempo pra Minha profissão é pegar onda esse atleta Então eu tenho que treinar Ah, e tudo então É por isso que eu separo as vezes também E aí Eu tenho que ir agora, né? Eu quero que meu garçom aí Vou deixar um boho pra mim Dá isso? Eu quero traer mais de viajes Se acolta o que eu quero Bom, vou pegar uma boazinha Pra terminar aqui o vídeo Caralho Olá, como está? Bem? Está bem? Está bem Está bem Estou bem Estou bem Estou bem ... Essa é ali! Ah! Obrigado! 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 É fácil acertar um tempo, viu? É uma hora de passar para a outra. Obrigado! Estou aqui gravando um vídeo de Youtube Até quando você fica? Até o 28 É o meu último sessão É sério? Eu tenho que pegar uma para a gente do vídeo A última, mas depois eu vou entrar todas Que é o último sessão Não, não, eu estou aqui Esse é o 360? Sim, mas... Esse é bom, não é? Não, não é? Esse é o 360, mas gravando um 360 também Tem dificuldade, você muda o foco Sim, é raro, hein? Mas isso dá muito trabalho para fazer Se pesa um pouco Sim, esse pode cortar os dentes Eu não posso fazer isso porque eu tenho Família inglesa de malos dentes E os dentes são bem frágiles Se não eu faço isso, me parto na boca Por isso eu não posso agarrar as mais grandes Tenho que agarrar as medianas, senão... Me rompe tudo Imagina-te Bom, vou pegar uma aqui e sair dele aqui, galera Boa Vou tentar pegar uma minimamente legal Se ele está falando E a galera passa olhando para mim e falando, né? Vocês viram aqui É... 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 Gala galera, tô sendo mal feito já. A galera dá boia na cara de voadeira. Eu vou tranquilar agora Eles esperam já faz um monte de pão E tem vídeo registrado Vou confirmar Tem aquele raúl da família esperando, né? E a próxima não é boa Eu pego aqui agora uma Saideira Não tem nada Oh, este é bom, né? Espera Uh, uh, uh Olá Foi boa Olá, galera Vou sair aqui, eu vou treinar agora, galera Estava aqui na função da câmera Todo mundo fazendo a voz em mim Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje É feito com muito carinho a água caminhada aí pra gente, hein? E falamos que estamos juntos Daqui a pouco tem mais vídeos de Volks del Toro E aqui em cima tá aparecendo aí Um vlog que eu gravei aqui Do primeiro vlog aqui da ilha Vai ter outro, vai ter de campeonato também Mas tamo junto E falamos que estamos de volta aqui Viu?